Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou atualizando aqui mais uma dica bem interessante para quem usa o Instagram. Vou mostrar aqui para vocês como é que faz para você consultar aquela lista de pessoas que você silenciou aí no seu Instagram. Às vezes a pessoa te chateou, algo assim, e aí você foi lá, silenciou os stories daquela pessoa e você não quis mais ver de maneira nenhuma os stories ali daquela pessoa. E aí depois vocês fizeram as pazes e aí então você se arrependeu e foi lá procurar onde reativava os stories e não achou e não conseguiu. Então eu vou mostrar aqui para vocês bem rapidinho onde é que você vai lá e reativa esses stories aí que você silenciou aí no seu Instagram. E eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso e o Instagram atualizou e mudou bastante coisa, mudou muita coisa. Eu até já fiz alguns vídeos aqui no canal mostrando algumas opções aí depois dessas atualizações. Porém essa opção aparentemente continuou a mesma coisa, eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos aqui para a tela do nosso dispositivo, mas antes já vai deixando aquele tapa no like. Vamos tentar bater a meta de 600 likes aqui nesse vídeo. E a gente está alcançando aqui no canal a marca de 100 mil inscritos. Então eu queria agradecer aí a galera de coração, a quem está acompanhando o canal, quem está se inscrevendo. Queria agradecer muito mesmo. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve. E vamos aqui para a tela do nosso dispositivo que eu vou mostrar para vocês. Estou aqui na tela do meu dispositivo e vou abrir aqui o meu Instagram. Primeiramente, pessoal, vou ensinar para vocês aqui a maneira mais fácil. Aqui em cima nessa página aparecem aqui os stories das pessoas, dos seus amigos ou das páginas. E se você passar a tela ao final, vai aparecer os stories das pessoas que você silenciou, que aparecem por último. Você pode simplesmente clicar em cima do story silenciado, quando eles estão assim cinza, meio apagado, é porque está silenciado. Se você clicar em cima e segurar, olha só, aparece a opção lá embaixo, reativar story. E aí é só você clicar ali em reativar e prontinho, estará reativado. Vou reativar aqui para vocês verem aí como é que fica. Reativei, já veio para cá o story da pessoa. Então essa é a maneira mais fácil. Se a pessoa não tiver feito nenhum story recente, não vai aparecer aqui. Então o que você pode fazer? Você pode vir aqui no seu perfil. Você vai na lista de pessoas aí que você está seguindo. E você procura aí a pessoa que você está seguindo. Vai no perfil dela. E aí você vai clicar aqui em seguindo. Pode clicar sem medo que não vai deixar de seguir a pessoa. Aqui em seguindo vai aparecer várias opções. Silenciar, restringir, deixar de seguir. Você vai clicar aqui em silenciar. E aí estará assim. Se você tiver silenciado os stories, vai estar aqui azulzinho a opção. Então é só você clicar nela. E aí vai reativar o story da pessoa. Se dessa maneira não der certo, você pode fazer dessa outra maneira aqui que eu vou mostrar para vocês. Que é uma maneira também bem fácil também. Você vai no seu perfil. Vai clicar nesses três tracinhos aqui no canto superior. E quando você clicar vai aparecer aqui várias opções. Você vai clicar em configurações. Aqui em configurações, você vai clicar em privacidade. Aqui em privacidade você vai puxar e ir até lá embaixo. Quando você puxar vai aparecer essa opção aqui. Que é contas silenciadas. Aqui é a penúltima opção. Contas silenciadas. Você clica aí. E aí vai estar a lista aí. Vai estar a lista de páginas e pessoas que você silenciou. E para remover é só você clicar em cima. Vai aí na página da pessoa que você silenciou. Quando você clicar em silenciar vai vir para essa página. E você desativa aqui. Publicações e stories. E prontinho. Aí você já reativou o story da pessoa. Vou atualizar aqui a lista para que vocês possam ver. Cliquei aqui novamente e como vocês viram a página já sumiu aqui. Já sumiu das contas silenciadas. Não está mais. Vou clicar aqui nessa página da Warner Bros. Que eu vou mostrar para vocês o que acontece às vezes. Vou clicar aqui nessa página que eu silenciei. E vou aqui novamente em seguindo. Vou aqui em silenciar. O que pode acontecer é estar dessa maneira aqui. Nesse caso aqui que já aparece como se estivesse ativo. Você vai fazer isso. Você vai silenciar. E em seguida você vai sair. Aí você vai voltar lá de novo. E você vai reativar. Prontinho. Olha só. Já reativei. Vamos olhar lá na lista. A página da Warner Bros. Vou voltar aqui para atualizar. Vou aqui novamente em contas silenciadas. E olha só galera. Já sumiu. Já ativou ali a página da Warner Bros. Que era a página que eu tinha silenciado. Vou voltar aqui no meu perfil. E olha aqui. O Warner Bros. As páginas aqui que eu reativei. Está tudo aparecendo aqui. Então pessoal. Como vocês podem ver aí. Bem simples. Bem fácil de reativar. Muito fácil mesmo. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários. Então pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou não se esquece. Já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele super like. Seu like é muito importante aqui no canal. E nos vemos nos próximos vídeos.